Estamos indo para a Praia das Conchas. Praia das Conchas e Cabo Frio. Depois chegou a meio dia, está chegando, né? O dia que ele... Ele caiu. Lembra? É. Estou louco. Não acerta ele não. Pegou. Você é ligeiro, hein? Perde logo é porque ele deixou o carro aberto ali. Está acostumado a matar, né? Ontem eu estava dirigindo. Eu tinha tudo zoando em volta de mim. Eu monta aí. Tem outra aí. Tem outra aí. Deixa que eu confide ele já já. Você vem pra lá... Ah, eles não gostam. Pede logo. Mata ele. Cinquenta vezes aí pra lá. Pá, pá, pá. Aí não consegue... Deu papo. Tem um tapa da ordem. É, a polícia sai daí. Acerta todo mundo aí, ó. Botaram todo mundo pra correr. Ah, e tem vendendo aqui, ó. Tem vendendo o terreno, né? Tem vendendo o terreno, né? Comprou terreno e o irmão constrói. Tem todo dia de casa. Né, irmão? A ele que pode construir, ou é? Comprou terreno e o irmão constrói a casa do jeito que quer. Bem-vindo à Costa do Sol. Tarifa única. 10 reais. Cadê? Doido. Mas não estimularam a frigão. Acabaram com uma brincadeira aqui. Olha aqui. Tem que ir lá de coco? É. É. Comprou. 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 Na Bahia, isso aí sabe quanto é, Lu? É do mínimo, mamãe? É, trinta e cinco centavos. Pode brincar na água, hein? É carinho. Comprou. Vamos lá na Bahia. Rapaz, eu tenho um amigo meu que foi pra Bahia. Foi de carro. Ele tava rodando lá pela... pela costa lá. Aí tinha uma barraquinha. Ele parou. Né? E pediu um coco. Você sabe o que é que o Bahiano falou? Hum. Coco? O que que é coco? O que que é coco, né? É assim mesmo. Oxi. Isso aqui é uma briga. Uma briga de família com a prefeitura. Ah. Eles são donos disso aqui tudo. Entendeu? E quem tava explorando? O estacionamento lá na praia era deles. Era da família. Aí a prefeitura veio e tomou conta. Aí o que que eles fizeram? Fecharam o estacionamento. Não ia. Cercaram isso aqui. Então ninguém botar carro aqui. Nossa. Isso aqui é... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô aí. Tô aí. Eu acho que fizeram um acordo. Olha aí a Lula. Dando dinheiro pra pagar isso aí. Aí vocês liberaram? Por quê? Vai pra comprar água depois. Aí? Liberaram? Acho que fizeram um acordo. Ah. Pra você ver como é que pode, né? Eu sou dono e não sou dono de nada, né? E não morro do que é meu. Aí... Aí deu um borra de ver todo mundo pra cá. Não podia entrar. Quer dizer, podia entrar, mas não podia estacionar lá. Porque o estacionamento lá é novo. Cheio de feriado. Tinha um... Tinha tanto povo. Tá tudo desesperado aqui. Quem manda aqui é... É a família. Quem manda aqui é a marinha, né? A prefeitura aqui é de ministra. Aqui a marinha não. A marinha manda 200 metros. Tô falando lá na praia. Na praia? Mas o terreno desse é pra cá. Aí o que acontece? Aí não pode entrar. Porque aqui é meu. Chegar na praia não pode... A preferida é de ministra. E aí a marinha... A briga. Eles exploravam o estacionamento. Porque o terreno é deles, né? Isso aqui tudo é deles? É uma família aí. Aí botaram a prefeitura pra fora. Então não quer. Então não sabe. Então tá. Então fecha. Aí secaram o terreno. Já era secado. Só fecharam a entrada. Então não tem que botar carro aqui. Tem que botar pra estar na rua. Então... Ah, pai. Isso aqui ficou cheio de carro. Até aqui tinha carro. Aí lá na frente. No platô que eu pescava. O rapaz falou assim. Não vai não. Porque... Acho que ele viu a placa do carro. Não tá dando não. Melhor só voltar. Aí eu... Mano... Consegui o manovo. Aí voltei. Mas fui pra Peró. Que é do lado. Quem passa a máquina aqui e tudo são... É a família. Agora... Não pode ter ferido na rua, né? É. Porque a rua é da prefeitura. Ah, e eles não deixam asfaltar também. Já a tartaruga, que era assim também, é asfaltável. É de uma família também. Mas eu vim aqui em 1964. Ele nem era nascido. Isso aqui era um matagal danado. Olha essa placa, por exemplo. Ela é... É pajuta. Ela não é da prefeitura. Aqui tem uma piscina natural que é uma delícia. Ah, eu pescava aqui. Eu voltei daqui. O rapaz estava aqui e falou assim. Não vai não. Tá ouvindo? Vamos, estacionamento aqui. Tá vendo? Dá pra estacionar lá na frente, meu bem. Na frente da praia. Isso aqui. Tá, meu filho? Chegamos. Chegamos.